E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer os palpites do dia 3 de julho de 2024, quarta-feira né? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações que sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Galera, ontem por um golzinho não cravamos os jogos todos né? Mas foi boa a taxa de acertos, eu sugeri aqui odds mais altos do que lá no Instagram e erramos por um apenas. Para esses jogos de hoje eu selecionei quatro oportunidades também na mesma pegada da outra vez para que eu possa sugerir para vocês aqui, entradas individuais eu vou estar trazendo odds um pouquinho mais altos do que no Instagram, beleza? Então vamos lá, Criciúma e Cruzeiro, esse jogo aí o mercado ele está oferecendo linha no handicap zero para o Criciúma e para o Cruzeiro, o mercado enxerga o jogo equilibrado. Analisando aqui a média de gols dos últimos jogos, olha só, dos últimos jogos do Criciúma principalmente, ele vem sempre marcando e sofrendo gols, marcando e sofrendo gols. Ambas marcam acima de 2,5. Cruzeiro também é uma equipe que geralmente anda fazendo gols, aí quase todos os jogos só não fez contra o Vasco e aí eu acredito que nesse confronto possa estar saindo pelo menos dois gols também. A linha do jogo ela está no over 2 e essa é a sugestão que eu vou deixar para vocês, over 2. Três gols ou mais ganhamos a aposta, dois gols devolvida e um gol nenhum é red. Eu acredito que sai pelo menos dois gols, então nós temos uma boa cotação aí e uma probabilidade de acontecer e é um mercado seguro também, beleza? Botafogo da Paraíba contra o Aparecidense, o Botafogo da Paraíba dentro de casa é um dos melhores mandantes da competição, diferentemente do Aparecidense que é um dos piores visitantes. Botafogo ainda não perdeu dentro de casa na Série C e o Aparecidense ainda não venceu como visitante. Não vai ser hoje que isso vai acontecer só porque eu vou colocar dinheiro no mercado, né? Tá pagando 1,70 a vitória do Botafogo da Paraíba, que vem de uma forma boa também. Olha só, se a gente puxa aqui, os últimos jogos, ele vem sendo, vem tendo o melhor aproveitamento do campeonato. Nos últimos cinco, sem nenhuma derrota, né? Sete gols feitos, três sofridos. Inclusive, ele está aqui na quarta colocação, mas tem um jogo a menos do que o Atlético, que é o segundo colocado, com a mesma pontuação e dois jogos a menos do que o Volta Redonda, que é líder, com 23 pontos. Então, Botafogo da Paraíba para vencer é a minha sugestão de aposta. Já no Campeonato Brasileiro, voltando ali, né? Atlético Paranaense e São Paulo, nós teremos um jogo muito interessante dessas duas equipes. Do lado do Atlético, tem dois jogadores da frente que já jogaram no São Paulo, né? O Pabllo e o Nicão. Então, para quem gosta de apostar no mercado de gols, talvez tenha a lei do ex aí no Pabllo, do Nicão, mais provável ainda do Pabllo, que já jogou no São Paulo, fazer um gol novamente no seu ex-clube, né? Sempre acontece a lei do ex. Então, para esse jogo também vejo uma probabilidade de gols. O Over 2, ele paga 1,78. Então, essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Lembrando que as sugestões que eu faço para vocês sempre são do Aposta Ganha. Na descrição tem um link para as caras chaves. Lá tem um bom bônus de primeiro depósito, boas cotações e lembre-se sempre, né? Aposta com responsabilidade. Para encerrar aqui, às 21h30, nós teremos outro jogão. Atlético Mineiro e Flamengo. Nessa partida aí, é um jogo bem interessante e o Atlético, dentro de casa, ele já soma, cara, alguns jogos sem vencer. Eu não sei se esse jogo aqui do Galo, deixa eu ver, no Campeonato Brasileiro, cara, a nova arena do Galo, ela não está dando muita sorte não, viu? Vamos ver se vai sair uma vitória hoje, mas eu acho bem difícil, porque vai ter de frente o Flamengo, que vendeu uma boa fase. O Flamengo engatou uma sequência de jogos e, com isso, assumiu a liderança do campeonato com 27 pontos, um ponto à frente do Palmeiras. O Atlético Mineiro está na metade da tabela, 18 pontos conquistados. Dentro de casa, o time só venceu uma partida. Então, realmente, a nova casa do Galo não está dando muita sorte. Mas vai ser um jogo bom e um jogo, no meu ponto de vista, com tendência para gols. O Atlético Mineiro é um time que sempre faz e toma gols. O Flamengo também. Então, o acima de dois gols está pagando 1,80. Então, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Então, todas as odds que eu sugerisse foram de 1,70 para cima. Então, com isso, vocês podem muito bem fazer entradas individuais. A nossa taxa de acerto está boa. O negócio é que sempre está dando azar em um ou em outro. E aí, não estamos cravando 100%. Mas para quem faz entradas individuais, está show de bola, beleza? Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo de palpites aqui do canal.